A Batalha da Serra Grande Em março de 1926, Lampião recebeu do Batalhão Patriótico de Juazeiro do Norte a patente de capitão. Mesmo considerando que a patente não era legítima, o cangaceiro se tornou mais fortalecido e mais violento também. Nesse ano ocorreu uma série de atentados na região do Pajeú com diversas mortes e sequestros, episódios que culminaram com a famosa Batalha da Serra Grande, ocorrida em 26 de novembro de 1926, a 5 quilômetros do distrito de Varzinha, município de Serra Talhada. Lampião tinha sequestrado Pedro Paulo Magalhães Dias, um inspetor da Standard Oil Company. O fato aconteceu na estrada de triunfo para Vila Bela, atual Serra Talhada. Pedro Paulo era natural da cidade de Sabará, em Minas Gerais, e por isso ficou conhecido como mineiro. Lampião pedia 20 contos de réis para libertá-lo. O dinheiro deveria ser entregue na Fazenda Varzinha, local indicado por Lampião. Quando o bando chegou à Fazenda Varzinha, foi direto à residência de Silvino Liberalino, o qual tinha sido subdelegado de Vila Bela, no ano de 1911. Logo que viu a tropa, Silvino não percebeu que estava diante dos comandados por Lampião, pois naquela época as roupas dos cangaceiros eram iguais às da polícia. Então saltou na calçada com o rifle na mão e fez a seguinte pergunta. É Lampião ou é a força? É a força volante, respondeu um cangaceiro. Então pode entrar, se fosse Lampião ia comer bala. Os cangaceiros entraram e pediram água para beber. Quando Silvino colocou a mão no pote para retirar a água, os cangaceiros o seguraram e se identificaram. Você está falando é com Lampião, cabra? E o prenderam e para comemorar deram alguns tiros em frente da residência, ainda hoje existem algumas marcas de bala nas portas da casa. Os bandoleiros que já vinham com o refém, Pedro Paulo Magalhães Dias, o mineiro, levaram também Silvino Liberalino. Os dois presenciaram a batalha na Serra Grande. A intenção do bando de Lampião na Fazenda Varzinha, além de receber o resgate, era uma vingança por um antigo assassinato ocorrido na Serra Negra, no município de Floresta, cometido por José de Esperidião. Que se mudara para Varzinha. O resgate foi levado por intermédio de Manuel Mecânico, homem de confiança de Cornélio Soares. No entanto, já na Fazenda Varzinha, o portador foi flagrado pela força policial do Sargento Manuel Neto, que lhe aplicou severas torturas e recolheu o dinheiro. O bando seguiu em direção à casa de José de Esperidião, cuja esposa, Rosa Carideide Lima, ao ver de longe a multidão, avisou o marido, alertando-o para que se retirasse. José de Esperidião perguntou. Quantas pessoas você acha que vem? Ela respondeu. Uns 20 homens. Ele disse. Não, corro com medo de 20 homens. A mulher calculou muito mal. O quantitativo do bando era de aproximadamente 68 cangaceiros. José de Esperidião pegou seu rifle e dois bornais de balas e ficou entrincheirado no quarto. O tiroteio foi grande. De toda a ribeira se ouviu o barulho das balas. Após certo tempo de tiroteio, o bando resolveu colocar fogo na casa. Para tanto, retiraram toda a madeira do curral que ficava em frente à residência. No dia seguinte foram retirar o corpo de José de Esperidião para fazer o sepultamento. Não encontraram marcas de balas no corpo dele. Portanto, chegou-se à conclusão de que a morte fora por asfixia provocada pela fumaça. O bando seguiu viagem rumo às ribeiras do Tamboril, chegando até o sítio dos Nunes, no município de Flores, de onde voltaram. Ao chegar ao sítio de Morada, hoje município de Calumbi, Lampião estava ciente que a polícia estava no seu encalço. Portanto, ali mesmo abasteceu o bando e pegou o rumo da Serra Grande. Lampião, estrategicamente com seus 68 cangaceiros, subiram à serra e prepararam uma emboscada. Em um local onde existem grandes pedras e fendas profundas, que lhe davam uma visão completa sobre o campo de batalha. O combate teve início antes das 9 horas da manhã e terminou ao anoitecer. A polícia, mesmo com um quantitativo superior e os soldados atacando corajosamente, não conseguiram vencer a resistência do capitão Virgulino Ferreira e seus comandados. A localização dos cangaceiros era ótima, conforme disseram os policiais. Segundo o cangaceiro Ventania, no local que Lampião estava, nem canhão tirava ele de lá. No entanto, a posição dos soldados era extremamente precária. Entrecheiravam-se como podia, sem comando, sem tática, salve-se quem puder. Para provocar os policiais, o cangaceiro Genésio deu um aboio triste e sonoro. Os soldados se sentiram encurralados como gado. Antônio Ferreira não se conteve e se expôs totalmente, gritando como vaqueiro. Eeei, boi! Nesse momento, o sargento Filadélvio Corrêa de Lima deu-lhe uma rajada de metralhadora. A partir de então, a polícia acreditava que Antônio Ferreira tinha morrido no combate. Com a chuva de balas vindo de cima da serra, os soldados ficaram desesperados. Portanto, aproveitavam a cobertura do fogo das metralhadoras para se debater na Caatinga. Deixaram grande quantidade de armas, munições, cartucheiras, cantis, bornais, etc. Levaram apenas alguns companheiros feridos quando podiam. Após a batalha, os cangaceiros recolheram 27 fuzis e mosquetões. A batalha da Serra Grande é considerada a mais violenta da história do cangaço. Segundo historiadores, morreram 26 policiais e 38 saíram feridos. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. No bando dos cangaceiros, não houve registro de morte. Obrigado.